Olá, está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, que bom ter você aqui junto com a gente. Olha, hoje no programa a gente recebe um empresário lá do norte do estado, que tem lançado, acaba de lançar, aliás, há pouco tempo, uma plataforma de cashback, que de fato é a evolução, digamos assim, no mercado, nesse segmento, é o Cosmo Pay. Meu convidado é o empresário Marcelo Jaffé. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Uma alegria te receber aqui no programa. Muito obrigado, Fabiano. Eu que fico honrado de estar aqui com vocês e com a Rede Sim e a Record News, que são da nossa casa hoje. Marcelo, inclusive, que faz parte do nosso grupo, tem um programa lá na TV Sim de Linhares, não é isso? De Linhares, o Empreender. Empreender. É. Nesse meio, como empresário, você já está há mais de 30 anos, você estava me contando isso? É, como empresário, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E você tem alguns negócios lá. Lá em Linhares, você cuida, tem uma rede de postos? Lá em Linhares, a rede de postos... É uma das maiores do Espírito Santo? É, uma das maiores do Espírito Santo. A nossa unidade principal, ela é a maior venda urbana do Espírito Santo. Bacana. A rede de ouro negro. Ouro negro, em termos de postos de gasolina. Bacana demais. E além da rede de ouro negro, além dos seus outros trabalhos, hoje o foco, a energia está sendo concentrada um pouco maior no Cosmo Pay, que é essa nova plataforma, né? É, a gente indo para o mundo digital, né? Todo mundo caminhando para o mundo digital. Já tem quatro anos que a gente vem experienciando o cashback no meu posto de gasolina com plataformas de terceiros. E hoje nós estamos lançando a nossa plataforma. Já fizemos o sorteio de um carro dentro da plataforma. Tivemos uma campanha carnaval de carro novo. Já estamos no segundo carro. Então, todo mundo que é usuário do Cosmo Pay, que nós já temos mais de 25 mil usuários, a grande maioria em Linhares, estamos agora abrindo para Vitória, Vitória, Vila Velha. O grupo... Temos grupos já parceiros aqui. Estamos na feira de empreendedorismo do Sebrae, que está acontecendo agora nesse momento. Sim. E trazendo o Cosmo Pay para todo o município, toda a Vitória e todo o Espírito Santo. Bacana demais. Olha, para quem às vezes conhece a plataforma de cashback, é aquele pagamento digital, né? Sim. Aquela carteira digital. Carteira digital. Que todo mundo já conhece, aquelas outras empresas que divulgam. Só que tem um grande diferencial, porque essas empresas, depois de um tempo, elas começam até a cobrar taxa. E tem muitos aí cobrando. Sim. Não vamos citar nome aqui, mas tem um monte aí cobrando. O Cosmo Pay é 100% gratuito. 100% gratuito. O Cosmo Pay é uma ferramenta para o lojista. Então, aquele lojista, muitas vezes, as grandes redes, elas têm o poder de ter um aplicativo próprio. Elas têm o poder de ter um software próprio. Mas e aquele restaurante, aquele lojista, aquela empresa de menor porte, aquele supermercado que tem o posto de gasolina, que ele não tem como ter um aplicativo próprio. Então, o Cosmo Pay é a ferramenta fundamental para esse comércio poder dar cashback. Então, ele vai fidelizar os clientes dele através do cashback que ele vai ofertar. Você falou sobre fidelizar. Eu acho que a grande estratégia para o empresário e para o pequeno empresário, o pequeno lojista ali, é a fidelização. E quando você dá o cashback, isso acontece automaticamente. Automaticamente. Para quem está nos assistindo e entendendo um pouco, antigamente você fidelizava o cliente através do carnê. Então, a pessoa, aquele velho bloquinho de notas, eu costumo marcar muito. Não tem aquele restaurante que ele te dá um cartãozinho e fala assim, ó, quando te der 10 carimbo, você volta aqui. Então, nós automatizamos isso, mas automatizamos de uma maneira que nós evoluímos muito e isso fideliza o cliente. Pois é. E é interessante porque, você estava me dizendo aqui, para o lojista, o custo é quase simbólico, né? É, o custo para o lojista, ele vai ter um custo de R$ 89,00. É um custo simbólico. Então, a gente pode falar isso. É o valor de um aluguel de uma maquineta de cartão de crédito. Ele vai ter toda uma ferramenta, todo um suporte, para ele poder fidelizar o cliente dele através do cashback. Pois é. E aí, o interessante dessa fidelização é porque você aumenta o número de vendas. Você estava me falando que, pelo menos, 25%, 20, 25%? 20% é garantido de aumento de venda se a pessoa fizer um bom trabalho com a clientela dele. Sim. Ou seja, mantendo o que já vende mesmo, mas oferecendo o cashback. Só oferecendo o cashback. Isso é muito interessante. Por que ele aumenta essa venda com o próprio cliente dele? Muitas vezes, quem está lá do outro lado da telinha, quem está nos assistindo, ele vai falar assim, pô, esse comerciante aí veio falar, eu faço uma luta danada para aumentar em 5% minha venda, 1%. Como é que ele fala em aumentar em 20%? No espaço de 10 meses, um ano, com certeza, se ele tem uma rotatividade boa de clientes, ele vai aumentar os 20%. Por quê? Porque o nosso aplicativo, o Cosmo Pay, a gente se intitula a evolução do cashback, porque ele tem uma renda recorrente para todas as pessoas que indica. Então, o lojista vai colocar o Cosmo Pay para o cliente dele. Mas o cliente dele, ele vai ter a possibilidade de indicar isso para os amigos. E ele vai ter muito interesse em indicar para os amigos, porque toda vez que ele indica um amigo, 15% do que aquele amigo ganhar vai para o bolso dessa pessoa. Então, é uma renda passiva recorrente. Então, essa evolução, então, quando eu fiquei cliente daquela loja, vamos pensar aqui numa loja, eu falo de posto de gasolina, porque eu tenho posto de gasolina. Então, gasolina é tudo igual. Lá do posto Toro Negro, lá em Linhares, vamos lá. Então, gasolina é tudo igual. No Espírito Santo, nós temos um pool só de gasolina. Então, nós temos que desmistificar até algumas coisas da gasolina, que falar que a da Petrobras é melhor que a da Ipiranga, ou a da Ipiranga é melhor que a Petrobras. No Espírito Santo, é mentira. Sai da mesma torneira. Então, gasolina é tudo igual. Preço, infelizmente, é um mercado bem louco que nós estamos vivendo aí com essa guerra e tudo. É tudo igual. E por que não a bacena é aquele que me dá alguma vantagem? Então, quando eu ganhei aquela vantagem, eu quero que meu amigo também ganhe, meu parente também ganhe. Então, ele indica os parentes, os amigos. Hoje em dia, nesses grandes grupos de WhatsApp, ele indica para todo mundo. E todo mundo vai correr para aquele posto que tem uma diferença. E assim, é o posto, é a padaria, é o restaurante. Hoje, em Linhares, nós temos mais de 50 comércios já aceitando o Cosmo. Nós já temos mais de nove municípios aqui no Espírito Santo. E isso faz a diferença e fideliza mais ainda o cliente. Interessante mesmo, né? Porque isso é para sempre, né? É para sempre. Ah, e tem esse detalhe. Você me ajudou a lembrar, né, Fabiano? É para sempre. Uma vez que você indicou uma pessoa, para todo sempre, quando aquela pessoa ganhar, você vai ter uma renda passiva. Olha que legal isso, né? Isso é tão incentivador que, no exemplo, o posto de gasolina, que eu estou falando, que a gente aproveita, os nossos frentistas, eles já vão ter, ao final do ano, que a gente já está tendo no trabalho, o 14º salário. Porque o próprio frentista começa a indicar o cliente. Ei, você já tem? Não, então vão baixar. Então, quando o frentista pede ao cliente para que ele baixe o aplicativo, ele baixa com a indicação do próprio frentista, que é uma maneira que a gente dá de incentivo. Claro. Então, por isso que ele é uma ferramenta que alto se vende. Bacana. E aí, para sempre, sempre que usar o aplicativo, aquele frentista vai ganhar. Então, imagina, aquele frentista, amanhã ou depois, ele arranjou um emprego, ele mudou de cidade, ele mudou para qualquer lugar. Ele vai continuar ganhando. Ele continua tendo aquele passivo recorrente de ganho de dinheiro. Que interessante, viu? Que plataforma. É, de fato, a evolução do Cashier. É a evolução do Cashier. Porque você não vê isso em outras. No máximo, eles dão lá uma porcentagem, ou as outras plataformas que existem, mas só por uma vez, né? Sim, só por uma vez. Já o Cosmo Pay não é para sempre. Então, você ganha cashback, indica, ganha pelo uso do outro e vai ganhar para sempre, toda vez que ele usar e ganhar o cashback. Então, de fato, é muito interessante. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouco mais sobre o Cosmo Pay, essa evolução do cashback. A plataforma que está ganhando o Espírito Santo, eu tenho certeza, logo, logo também vai ganhar o resto do Brasil. Com certeza. Semana que vem, nós estamos na feira nacional já para partir para o país. Vamos falar daqui a pouquinho, então, sobre essa expansão dessa plataforma, que é Capixaba, que vai rapidinho, já vai para o Brasil todo. Vai para o Brasil todo. A gente volta já já com o nosso programa. Então, saia daí. Estamos de volta com o nosso programa. Eu já estou aqui com o meu Cosmo Pay aberto. A gente está falando hoje sobre essa plataforma de cashback, que é a evolução do cashback. Quem está conversando comigo aqui hoje é o Marcelo Jaffé, esse empresário visionário, que, de fato, desenvolveu essa plataforma, que tem tantos benefícios. Eu estava aqui, inclusive, no break, que corta para mim, Breno, mostrando aqui, conversando um pouco com ele. Aqui, no aplicativo, você consegue fazer as indicações que a gente comentou no bloco anterior. Você indica o aplicativo, você ganha para o resto da fita, cashback. Em cima do cashback, o seu amigo está usando, está ganhando também. Então, isso é muito legal. E tem essa novidade muito bacana, que está aqui, que é a questão de um sorteio. Já vai ser o segundo sorteio de carro que a plataforma vai fazer. É o segundo sorteio de carro que a plataforma está fazendo. É o Nivus. Nivus Zero Kilômetro. Em parceria, eu não posso deixar de falar com a Premium Veículos, porque ela é quem é a patrocinadora dessa façanha. E, 22 de agosto, a gente já sorteia o segundo Nivus, totalmente eletrônico. A cada R$ 50,00 que a pessoa utiliza de compras nas lojas parceiras, ela ganha um cupom automático, eletrônico, para concorrer ao Nivus. A cada R$ 50,00 em compras. É isso? E o sorteio vai ser dia 20 de agosto. 20 de agosto. De agosto, às 15 horas. Olha que bacana, viu, gente? Extração pela Loteria Federal, para nós termos a credibilidade toda auditada pela Receita Federal. Olha que legal. Você vai usar o Cosmo Pay, vai ganhar cashback, vai indicar, vai ganhar cashback para o resto da vida e ainda pode concorrer a um carro zero quilômetros. Um carro zero quilômetros. Muito bacana mesmo. Outra questão também é a expansão da rede, porque você está falando que já tem várias lojas nacionais que já aceitam também a venda pelo aplicativo. É, hoje em Linhares nós estamos muito bem já com várias, mais de 50 comércios aceitando o Cosmo Pay. Sim. E agora nós estamos vindo para Vitória, Vila Velha, mas nós tivemos que fazer uma pequena curva, porque uma paleta do nosso aplicativo foi desenvolvida também para ele ser o elo de um sócio torcedor. Nós somos o primeiro aplicativo a nível nacional para sócio torcedor. Legal. Então nós já vamos estar no Suzano, em São Paulo, sendo o sócio torcedor da equipe de vôlei do Suzano, da Superliga, ele vai disputar a Superliga. Então todo mundo já vai ver a camisinha aí, o patrocínio do Cosmo numa camisa de vôlei. E por que isso? Porque a gente conseguiu fazer a junção do comércio com o usuário e parte disso vai para o time de futebol. Então nós estamos indo já para Atibaia, nós estamos indo para Suzano, nós estamos indo para Montes Claros, que são locais que os times já querem o aplicativo Cosmo para ele fazer essa ligação. E por exemplo, como Vitória a gente está começando, a gente está colocando o pezinho aqui em Vitória, né? Ah, e onde é que eu gasto, o que eu tenho, eu posso usá-lo como carteira digital? Pode. Aí nós temos as lojas nacionais que você está falando, que temos aqui N lojas de loja para poder fazer, né? Não vamos fazer o comercial dessas lojas, deixa que todo mundo procure. Baixa o aplicativo, já olha aí. Baixa o aplicativo, já olha aí que você vai ter as lojas nacionais, que você de repente vai ali numa farmácia, vai comprar e vai pagar. Compre nessa mesma farmácia, pelo aplicativo, retira na farmácia e você ganhou o cashback. Que legal, hein, gente? Olha, e são muitas aqui, muitas lojas. Eu vou citar algumas rapidamente, que sem fazer propaganda, mas só para o pessoal ter ideia, olha, muito forte aí no mercado de imóveis, Madeira Madeira, né? Madeira Madeira. Inclusive tem loja física aqui no Expressão também, Dolce Gosto, Daft, Decathlon, C&A, Nike, Renner, Carrefour, enfim, é muita, muita loja que dá para comprar. E todos aí com cashback, eu estou vendo aqui, ó, de 5. Por exemplo, a Wine está dando 32% de cashback. Na assinatura do vinho. Então é muito legal, gente. Você que não baixou ainda, já trata de baixar aí, ó. Pega o celular agora, baixa lá, Cosmo Pay, né? Fala o seu cadastro rapidinho, né? E aí você já vai poder fazer indicação para vários amigos também, todo mundo conhecendo a plataforma. Porque realmente vale muito a pena. E uma novidade que eu vou soltar para você, então, no seu programa fica como novidade. Opa, olha lá, primeira mão então. Primeira mão. Semana que vem nós estaremos já com a plataforma pronta para sermos a plataforma de recebimento para qualquer comércio. Nós falamos aqui que o comércio que quiser usar a plataforma, para ele ofertar cashback, ele vai ter uma mensalidade de R$ 89,00, que é barato. Mas ele, para ele usar por completo. Nós dividimos a plataforma e, ah, eu sou um comércio, mas eu quero só aceitar receber. Ou seja, vai usar como carteira digital. Certo. Assim como qualquer pessoa que está lá na praia vendendo picolé e aceita aquela outra, né? Nós vamos estar assim, totalmente de graça, a partir da semana que vem. Então eu tenho um comércio e quero só aceitar o Cosmo aqui como forma de pagamento. Só receber como forma de pagamento. Semana que vem está pronta a plataforma, liberada, sem custo nenhum para todos os comerciantes. Que bacana, hein, gente? Que legal. E eu sei que você está falando da expansão nacional, vai participar da feira nacional, não é isso? Nós vamos para a feira nacional de Expo Posto, uma feira dedicada só ao setor de postos de gasolina. E ali a gente coloca o pezinho a nível nacional, é o Cosmo saindo do Espírito Santo, que já é um celeiro de startups, indo para o Brasil. Que bacana, gente. Olha, que legal. E que alegria minha receber aqui hoje o Marcelo Jaffé, falando um pouco dessa plataforma tão interessante que é a Cosmo Pay. É um empresário, como vocês viram, visionário, que tem visão, realmente desenvolveu essa plataforma. Começou em Linhares, já trazendo hoje para todo o Espírito Santo e agora ganhando o Brasil também. Rapidamente isso vai acontecer, eu tenho certeza, porque por si só ela se auto-vende. Ela se auto-vende por causa da indicação. E a indicação, por si só, o negócio da indicação é muito interessante. Ainda sorteio de carros, que é muito legal também. Olha, tempo acabando. Que pena, né? Mas olha, foi uma alegria, Marcelo. Foi um prazer grande te receber aqui no programa. Parabéns pela atuação lá com a Cosmo Pay. Eu que agradeço a abertura, a abertura da Rede Sim. Na nossa casa, então a gente tem muito carinho aqui pela Rede. Bacana. Obrigado mais uma vez. Sucesso ainda mais. E eu quero ver a Cosmo Pay ganhando o Brasil todo e o mundo. Rapidamente, tenho certeza que vai acontecer. Se Deus quiser. É isso. Obrigado, Marcelo. Bom, você de casa. Muito obrigado pela sua audiência, também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. E siga a gente também lá nas redes sociais. Arroba Record News S. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.